Quando é de manhã Eu vejo o sol E vejo a mão de Deus E quando vejo os verdes campos em contorno Eu tenho fé em Deus Por isso eu canto Eu tenho fé em Deus Aleluia Fé em Deus Quando é de noitinha Eu vejo a lua Eu vejo o mar Da mãe de Deus Aleluia Aleluia Fé em Deus Amor 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 Amor